...finançamento privado de pessoas políticas que havia sido suspensas do Supremo Tribunal Federal numa ação da OAB de advogados do Brasil e precipita, inclusive, uma reflexão sobre as eleições no país, o custo delas para o Brasil em todos os sentidos. Eu considero que as discussões sobre o fim da reeleição, o mandato de cinco anos, a coincidência de mandatos, só temos menos eleições, tudo isso acaba sendo fortalecido como a decisão de um fundo eleitoral nessa morte. Eu repito, que respeito, mas naturalmente que isso gera consequências de reflexões para o Brasil no ano de 2024. Eu considero que nós iniciaremos 2024 com esses desafios, especialmente nessa questão do sistema eleitoral e do sistema político no nosso país. Nem discutir, nem levar à discussão do destaque surpreendeu o senhor, presidente? No final das contas, é uma questão regimental. Como o Partido Novo não podia fazer destaque, houve adesão e esse tipo de situação impõe o requerimento anterior que é de admissibilidade. No fundo ali era uma votação sobre se era a favor ou não. E depois da admissibilidade ia votar nas duas casas a emenda destacada em si. É uma questão regimental, mas repito, é a vontade da maioria, é um prestígio a comissão mista de orçamento, que fez um belo trabalho em diversos aspectos. Foi uma opção feita, que nós devemos respeitar, mas ela suscita, na verdade, reações naturais, legislativas, para poder dar melhor disciplina sobre esses gastos. Veja o que nós temos no Brasil, além do fundo eleitoral, já previsto, então, para 5 bilhões de reais para a eleição municipal. No ano de 2026, naturalmente, nós vamos ter que aumentar isso, porque nas eleições gerais já foram 5 bilhões na eleição de 2022. Então, na eleição de 2026, isso vai ser aumentado, provavelmente. Então, vamos discutir a questão da coincidência de mandatos. Vamos discutir o custo da justiça eleitoral. São quase 11 bilhões de reais por ano da justiça eleitoral, em função de 2 em 2 anos termos eleições. Então, não só pela economia que isso representa para os corpos públicos, tirar do Brasil esse estado permanente eleitoral que nós vivemos. Como a eleição é de 2 em 2 anos, nós temos sempre terminado uma eleição, já começa uma outra, a gente vive nesse estado de permanência de eleições. Isso contamina a qualidade dos mandatos, contamina a qualidade da política, porque a política tem uma razão de ser que não pode ser uma razão puramente eleitoral. Então, tudo isso eu considero que pode se estabelecer um marco, ou se definir esse valor de fundo eleitoral, de profundas e marcantes modificações na legislação, a partir de 2024, evidentemente com o apoio de toda a sociedade, e da forma mais democrática possível, permitir que as decisões possam ser tomadas com maturidade, com equilíbrio e sempre respeitando a vontade da maioria. Ontem, na Comissão Vista de Orçamento, teve uma fala do deputado Lindenberg, que disse que foi um golpe do Congresso no Executivo, sobre essa retirada do valor, sobre o pacto. Como o senhor vê essa fala do deputado Lindenberg sobre esse tipo de golpe, em retirar recurso do governo federal? Eu vejo com naturalidade, essa é uma casa plural, deputados e senadores, são 594, com pensamentos diferentes, com as diferentes de agir e de falar. Não tenho que fazer nenhum comentário em relação a essa fala. Eu não posso concordar que haja golpe. Obviamente que há, pode haver algum tipo de conflito de interesse entre Executivo, Legislativo e Estado Natural, normal, e a melhor forma de solucionar isso é com debate, é com respeito às divergências. E, no final das contas, quando não há convergência, coloca para votar. Porque a maioria decidida está definida, é a decisão do Congresso Nacional. Essa é a melhor forma de se resolver os problemas. Presidente, o senhor se coloca alguns projetos que vão ser discutidos no ano que vem. Em sendo aprovados, eles diminuiriam o valor do fundão por conta do município da anualidade, onde também é o mundo eleitoral, ou só valeria para as próximas eleições? O mundo eleitoral. Os seus doutorrentes, para a distribuição do recurso, enfim. Qualquer mudança legislativa ser feita no ano que vem, valeria para reduzir esse valor que foi aprovado? Essa é uma medida de que há essa questão da anualidade, mas eu não tenho dúvidas em relação a isso quanto ao fundo eleitoral. Nós estamos discutindo a lei orçamentária. O dinheiro público, que, eventualmente, ao ser disponibilizado no período eleitoral, ele pode ser suscetível de critérios estabelecidos por uma lei editada no ano de 2024. Não tem problemas, nenhum alcance de anualidade nisso. E, obviamente, isso aí nós temos que aprofundar. Eu acho que o primeiro passo, de fato, é, e eu sei que diversos presentes de partido concordam com isso, que eu tenho uma lei que defina parâmetros de aplicação disso. Porque um candidato A tem um acesso ao fundo e o outro tem um acesso ao fundo menor, ou nem tem acesso. Então, essa discricionalidade na aplicação de cinco bilhões reais no Brasil é algo que não pode prevalecer. Tem que haver uma vinculação a partir de lei que estabeleça, repito, critérios na aplicação desse fundo. Presidente, a foto com a gente? Já.